Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Chegou o domingo, chegou o dia de jogo, chegou o dia de furacão Eu provavelmente nesse momento estou dormindo, me recuperando de uma ressaca Pra entrar em live com vocês e a gente fazer mais uma live muito maneira De muita risada, de muita resenha, de muito atlético Então por isso, peço que se inscrevam no canal, deixem like, deixem moral Porque chegou a sétima rodada do campeonato brasileiro O Atlético só disputou 5, o Atlético disputou 15 pontos, ganhou 12 Perdeu pro Bahia, infelizmente, a derrota aconteceu Tem o jogo atrasado contra o Flamengo e agora tem essa peleja contra a equipe da Chapecoense Que eu confesso, cara E eu vou falar aqui, aquele mesmo discurso O jogo contra qualquer time no campeonato brasileiro é muito difícil Acho que é um discurso que precisa ser repetido pra ficar bem claro na cabeça do torcedor Porque eu acho que o torcedor no final das contas ele pega Porra, a gente vai ganhar da Chapecoense na Arena da Baixada? A gente vai tranquilamente passar pela Chapecoense Que usa jogadores que a gente nem conta mais Ravanelli, Léo Gomes, Fabinho, Giovanni Então acho que isso é mais um indicativo pro torcedor do Atlético se encher de confiança Mas no final das contas acho que a gente precisa olhar a maneira que o campeonato vem sendo desenhado E é o que eu gosto de falar, né? O campeonato costuma falar com a gente, o campeonato costuma deixar alguns recados E o recado que vem sendo deixado em relação ao time da Chapecoense é É ruim, é Pra mim é a pior equipe da competição Com alguma sobra Mas é competitivo, é competitivo Da mesma maneira que a gente comemora a competitividade do Atlético Tanto nas vitórias e vitórias significativas Como Juventude, Grêmio, Atlético-Guaniense Até mesmo América Mineiro No jogo que a gente perdeu, a gente também comemorou Cacete, o Atlético com menos dois Foi competitivo, fez um jogo disputando legal contra o time do Bahia A Chapecoense é por aí, meu irmão Chapecoense é por aí Se você olhar o time da Chapecoense Você vai achar o time da Série B melhor que o time da Chapecoense Mas é muito competitivo E vem sendo muito competitivo Bom jogo contra o São Paulo Morubi E bom jogo contra o Atlético Mineiro No Mineirão Sempre mantendo uma solidez defensiva Muito difícil entrar na área Muito difícil entrar na área da Chapecoense Time alto, time forte Time que vai tentar se impor fisicamente É a mesma tônica dos times do Jair Ventura Você ter essa segurança defensiva Que em alguns momentos é retranca sim Eu acho que se tem algum técnico no futebol brasileiro Que a gente pode falar de retranca Não é jogo defensivo, jogo reativo É jogo retrancado É o Jair Porque ele vem pegando times inferiores Na mesma maneira que era o esporte Aposta em um, dois, três jogadores ali Que tem uma qualidade técnica melhor E acho que a gente pode falar do Ravanelli Que vem sendo esse meia central A gente pode falar do nosso querido Fernandinho Que é um ponto que incomoda O Giovani em alguns momentos Vem sendo esse jogador O Anselmo Ramon mais à frente E o resto, cara É marcando É se dedicando É suando Porque o desafio da Chapecoense É muito claro no Campeonato Brasileiro É permanecer na primeira divisão E a partir do momento Que esse desafio é tão claro É tão nítido O antijogo é um caminho pra eles E eu não tô desvalorizando Nenhum pouco o trabalho que é feito na Chape É um trabalho de De uma renda menor De uma receita menor E é o desafio se manter na primeira divisão mesmo Mas aí o Atlético vai entrar num contexto Dentro de campo Um contexto que já enfrentou muito Na temporada E na maioria das vezes conseguiu sair bem sucedido Que é exatamente esse Enfrentar um time Que vem se consolidando bem defensivamente Foi assim na Sul-Americana Contra Metropolitanos, Alcas e Milgar Dentro de casa Fora de casa em alguns momentos também Foi assim Na Copa do Brasil Contra o Havaí Foi assim Contra o América Por exemplo No Campeonato Brasileiro Contra a Chapecoense Acho que também Então no final das contas Um Atlético que temporada passada Tinha muito dessa estratégia De ser reativo De buscar o contra-ataque De apostar numa segurança defensiva Esse ano É obrigado a buscar mais o jogo É obrigado a buscar mais soluções Dentro de um contexto de ataque contra a defesa É o Atlético que porta a bola No pré-jogo da TNT A gente viu o Autore falando um negócio Que eu bato muito na tecla aqui Desde a temporada passada Construir é muito mais difícil que destruir Então você entra no jogo Já numa posição Do time que tá desconfortável Porque você vai ter que quebrar linhas Destruir é fácil Você sai Pô Fechando espaço Chuta um pra frente O cacete Tanto que a maneira Que o Atlético conseguiu Pra reagir a curto prazo Foi destruindo Mas pra construir Você precisa de padrões De movimentações De repertório E acho que a gente vai falar muito Desse repertório Pro Atlético chegar até o gol Da Chapecoense Sabe Um repertório que precisa Ter variedade Precisa ter variedade Não pode ser um repertório Repertório curto não E pra isso eu já comemoro O retorno de um jogador Que é o Matheus Babi O Babi é um cara Que tá numa fase melhor Do que seus concorrentes Eu tô falando concorrentes Porque eu tô incluindo Mingote Carlos Eduardo de 9 E principalmente O Renato Kaiser Que vem jogando muito mal Mas o Babi é um cara Que tem o jogo aéreo Como teve no jogo Contra o Atlético-Boneense Tem essa presença de área Muito forte É importante você ter Essa presença de área Pra não fazer com que Os zagueiros Fiquem muito livres E acabem se antecipando Acabem saindo da área E prejudicando ainda mais Essa construção Porque a grande questão Do Atlético Não é nem finalizar Nem chegar ao gol É construir situações Então acho que a presença Do Babi Dá essa variedade De repertório De tanto jogar Uma bola na área Mas também o Babi A gente sabe que sai Consegue atacar As costas do adversário E um cara que tem Uma mobilidade muito legal Então acho que já é um É um fato a se comemorar A presença De Matheus Babi Em campo Sabe É um jogador que É um jogador que Que agrega E agrega bastante A gente não vai tomar sim Mas sempre é legal Destacar a importância Dos laterais Laterais chegando Até o fundo Mas também construído Por dentro Acho que a gente tem Uma variedade de características Com a provável Entrada do Kelvin Que é muito interessante Porque o Kelvin É mais agudo É mais de profundidade É mais chegar na linha de fundo E tem um cruzamento Muito bom Em vários momentos Que o Atlético Sofreu com retranca Ao longo da temporada Os cruzamentos Do Kelvin Foram uma boa saída Para se buscar Essa solução De repertório Sabe Mas também tem o Abner Que constrói Muito bem por dentro É um cara que consegue Achar passes Extremamente diferenciados Em relação Aos outros jogadores Da equipe Então acho que Que a presença Dos laterais No campo de ataque É muito importante As infiltrações Dos volantes A gente não deve ter Um Richard Então provavelmente A dupla citadinha E Christian É uma dupla Que chega muito bem Ao ataque Finaliza muito bem As jogadas Cria soluções De finalização De fora da área Em alguns momentos O Christian Meteu uma belíssima bola No travessão No jogo contra o Bahia Você tem Os seus entrelinhas A agressividade de Teranes A capacidade de finalização De Vitinho A gente não sabe Se vai ter o retorno De Nicão Mas a criatividade Do Jadson Então são vários Jogadores Que oferecem Características E qualidades Capazes de bater De frente Com essa equipe Da Chapecoense Que é uma equipe Chata É uma equipe Que é difícil De se enfrentar Não vamos Não vamos enganar Ninguém aqui Falando Estamos indo Enfrentar Moleza Que não é assim Mas o Atlético Tem armas É um negócio Que eu fico tranquilo Que cada vez mais A gente vê um Atlético Capaz de ser um time Que disputa E disputa Tendo domínio Do jogo Naturalmente A Chape Pode chegar Ao nosso gol E a gente Vai ter que saber Se defender Eu confesso Que eu manteria O esquema Com três zagueiros Principalmente Pelo fator De liberar Os laterais Acho um esquema Mais equilibrado Acho um esquema Que combina Mais com o Atlético Sabe E ter principalmente Sabedoria Frieza A gente já fez Um vídeo Falando sobre O Atlético Ser E que deve Ser uma equipe Fria e calculista Eles vão tentar Enrolar Acho que vai ser Um jogo Muito parecido Com o América A Chape Vai tentar Levar o jogo Vai tentar Levar o empate E beleza O tempo pode passar Só que a tranquilidade Do Atlético Dentro desse contexto Não pode passar O Atlético Precisa ser Free O Atlético Precisa saber Que se Cair na pilha Do jogo Da Chapecoense Vai se ferrar Vai entrar Numa situação Chata Chata De se lidar Então Espero que a gente Veja o Atlético Fazendo uma grande partida Recuperando Os pontos Que acabaram Sendo perdidos Na Bahia Volte a estar No topo Da tabela Vamos dar uma secadinha Ali no Bragantino E tal E E saber E saber Fazer O nosso melhor jogo Acho que a temporada Já aprovou O Atlético Porque é isso A temporada Vai ensinando Vai dando Alguns caminhos Naturalmente Eu acho que Esse caminho De saber Fazer Um jogo Mais Mais Ofensivo Um jogo De controle Um jogo De Realmente Eu que mando Aqui É bem Interessante É bem válido É bem legal Então Queria Queria destacar Isso nesse vídeo Porque Às vezes A gente acha Que Alcas Metropolitano Melgar E Havaí E os primeiros jogos Na temporada Até mesmo No campeonato Paranense Não nos ajudam Em nada Ajudam pra cacete Cara Ajudam pra cacete E eu acho Que é um fator A ser exaltado Beleza Tamo junto Anjo Rapaziada